Vem uma filmadinha aí Hã? Vem uma filmadinha aí Filma aí Filma aí, tu trabalhando? Pega a mão na panega Vai dizer que tu sabe trabalhar, é? Vou botar no canal, pô Ei, mas já tá rolando aqui Tá rolando já Ah, tô ligado Dê um sinalzinho de positivo e pronto O que é que eu vou botar no canal? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL